Como eu amo usar esmalte pra fazer miniaturas, e esse primeiro esmalte eu também amo literalmente. Muita gente me pergunta por que eu sempre uso a mesma cor de esmalte. Sinceramente, eu gosto bastante dessa cor. Ah vá, ninguém nem percebeu, Lara. Mas a verdadeira e principal razão é que manter a mesma cor facilita demais a minha vida. Vários vídeos eu não termino no mesmo dia. E como eu sempre tô com a mesma cor, eu nunca me preocupo com a continuidade dos vídeos. E esse vídeo fez eu perceber o que eu já desconfiava. Minha unha tem cor de presunto. Eu achei que esse presunto ficou tão parecido com o verdadeiro. Antes de cortar, até parecia uma fatia de presunto real. Não resisti a uma etiqueta aleatória. Olha que bonitinho. Beijo, amo vocês.